Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula de matemática um pouquinho diferente. É em cima de alguns capítulos de um livro. Esse livro se chama Os Problemas da Família Gorgonzola. A Tchern está com ele aqui, com as suas páginas. Está vendo? Se vocês tiverem interesse, dá uma procuradinha. Ele é um livro bem legal, que traz várias questões matemáticas. Então, é uma família totalmente antídica. E com eles, eles resolvem fazer uma viagem. E nessa viagem vai surgindo problemas que eles vão ter que resolver. Então, Tchern vai abrir aqui em um dos capítulos. Capítulo 1, certo? A família Gorgonzola. Então, eles começam a dar uma introdução para você até chegar no problema. Neste verão, os Gorgonzolas compraram um barco novo. Seu ovo, Dona Gorgonzola, muito orgulhoso, chamou a família para passear. Vieram todos. Sua mulher, Dona Moura, os três filhos e o cachorro. Animadíssimos, correram para subir no barco. Seu ovo pesa 130 quilos. Dona Bárbara, 90 quilos. Os três filhos, juntos, pesam 150 quilos. E o espináfre, o cachorro, que pesa 10 quilos. O fato foi que seu óculos se esqueceu de ler as instruções. E não viu que o peso máximo que o barco suportava era 350 quilos. Será que o barco da família Dona Gorgonzola afundou? Pessoal, já era o que eu ia pegar o giz? E vamos colocar aqui o peso de cada um dos tripulantes desse barco. Vamos ver. O seu óculos pesa 130 quilos. E o espináfre e o cachorro. Pesa mais 10 quilos. Ó, o Tiago é saindo da frente, para vocês conseguirem enxergar. E depois, eu já era o caderno de vocês. Os nomes estão aqui, ó, certinhos. Ok? Então, seu óculos pesa 150 quilos. A Dona Bárbara, 90 quilos. Os filhos, 150 quilos. E o cachorro pesa. Pessoal, porém, o barco só suporta 350 quilos. Aí, a pergunta deles é a seguinte. Será que o barco da família Dona Gorgonzola afundou? Então, nós vamos pegar, fazer a soma desse peso. E vamos ver se ele chega a 350, que é o máximo que o barco suporta, certo? Então, nós vamos fazer 150, mais 90, mais 150, mais 10. Está dando para enxergar de rendite, Ana? Sim. Pessoal, agora, olha só. Vamos colocar unidade, dezena e centena. Vai unidade, dezena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena. Unidade, dezena e centena. Então, vamos ver quantas unidades nós temos. Zero, mais zero, mais zero, mais zero. Zero. Agora, vamos nas dezenas, ó. Dez, cinco dezenas, nove e três, ok? Um, mais cinco, seis. Seis, mais nove, quanto é? Seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. São quinze dezenas. Mais três, dezoito dezenas. Aí, a Tia, ela pode colocar aqui o tesouro? Não, a Tia, ela vai colocar apenas um oito. E eu já sei que aqui, ó, eu fiquei com uma centena. Certo? Aí, aqui eu não tenho centena. Aqui eu tenho uma. Aqui eu não tenho mais uma. Então, um, dois, e a centeninha, que só foram ouvidas dezenas. Então, eu tenho trezentos e oitenta. Trezentos e oitenta é maior que trezentos e cinquenta? Sim, mas vamos fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Trezentos e oitenta, menos trezentos e cinquenta. Zero, menos zero, zero. Oito, menos cinco, três. Três, menos três, zero. Então, nós sabemos que eles ainda passaram trinta quilos. Vai caber todo mundo da família Torgonzola? Não, nem se deixar de ser nada no carro, porque ele pede só dez quilos. Aí, aqui, o total seria trezentos e setenta. Aí, assim, passaria vinte quilos ao império de trinta. Certo? Entenderam? Afundou o barco. Afundou. A pergunta é justamente essa. Será que o barco da família Torgonzola afundou? Depende. Gente, se eles forem espertos iguais a vocês, eles não vão subir sem fazer o cálculo. Aí, você está fechando os três filhos com cachorro, alguém não vai poder ir nesse passeio. Certo, Torgonzola? Temos um outro. O Garrancho. Quem será que é Garrancho? É um homem comum, gente? Garrancho. Acho que não, né? Garrancho é a letra da Tia Mari, quando escreve rapidinho. Ah, não sei se você gostou da Tia Mari, quando escreve de uma garacinha também. Como diria minha mãe, um garacinho para Garrancho. E eu fazia aula com muita garacinha de teligrafeia do Tia Mari. Então, vamos lá para o capítulo que fala do Garrancho. Os gordozolas tiveram um problema com Garrancho, um filho mais velho, e resolveram mandá-lo para estudar em uma escola de bons modos. Na cidade, porém, não havia curso de bons modos. E eles enviaram o filho pelo correio para que fosse fazer o curso em outra cidade. Na hora de escrever o endereço, Dona Bárbara, que não enxerga muito bem, cometeu um pequeno erro. O pequeno erro foi fatal. Em vez do filho ir para o curso de bons modos, foi para a escolinha de jardim de infância chamada Marmotinha Feliz. Garrancho chegou na tal escolinha e foi impressionando os coleguinhas novos. Botou pimenta no lanche de um, areia no lanche de outro, cuspiu dentro da massa da maricota e esmagou uma banana na cadeira da professora. Só isso, por diante. Para completar o dia, ele abriu uma caixa com 27 pulgas refinadas. Pulgas refinadas e esfomeadas. Tão esfomeadas que saíram mordendo. Cada pulga deu duas mordidas. Aí tem a perguntinha aqui. Quantas mordidas foram dadas? Se você fosse professor, o que faria com o garancho? Vamos lá, meus amores. A primeira coisa que nós temos que lembrar. Na caixa, o Cheyney vai até desenhar uma caixa aqui. Muito reta para estar. Tinha 27 pulgas. Cada pulga. Deu duas mordidas. Será que eu tenho tudo o que eu preciso aqui? Todos os dados que eu preciso? Eu tenho um garante que foi para a escola errada, não foi para a escola de bons modos, eu estava lá na Margotinha Feliz. Fez e aconteceu, assim que chegou, e ainda liberou, abriu uma caixa com 27 pulgas. Nós já vimos multiplicação, então eu sei que eu posso fazer de duas maneiras essa questão. Eu posso fazer 27 mais 27, para eu saber, porque aqui cada pulga deu duas mordidas. Ou eu posso fazer 27 vezes 2, não é a mesma coisa? E se cada pulga tivesse dado três mordidas, como que ficaria a soma? Aí eu teria que ter aqui, um mais 27. E aqui embaixo, continuaria sendo 27 vezes 2? Não, seria 27 pulgas vezes três mordidas. Então, o Tiago vai fazer aqui, o Tiago é 27 mais 27, 7 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 4 fica um só. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, as pulgas deram 54 mordidas. Aqui a gente sabe que o resultado vai ser o mesmo. Jerem, só quis mostrar para vocês se nós poderemos fazer tanto adição, quanto multiplicação. E que é a respostinha do canal. Vamos fazer a respostinha daqui. O barco afundou? Sim, o barco afundou. E ainda temos uma outra questão, não é mesmo? Se você fosse o professor do gabancha, o que você faria com ele? Também, a gente acha que ela interessa a resposta na ponta da língua. A Tia Lênia fala que vai apertar os bochechos de vocês? Então, apertar os bochechos, mas também eu dar uma ligadinha para a mamãe dele. E se as pulgas não tiver nem o dado telefone, né? Aí é uma questão do que vai ser possível. Meus amores, boa atividade para vocês. Esse livro é muito legal. Se a gente tiver a oportunidade, eu vou trabalhar outros amigos com vocês. Ele é grandinho. Mas não deixe de dar uma olhadinha na internet. Todo mundo tem em casa, achei o PDF, abre. Tudo dele é legal. A viagem, a família, os nomes, os absurdoos. Tudo vai a ver. Meus amores, um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.